Então, podemos ir agora para direto para São Joaquim, falar com ele. Ronaldo Coutinho já está conosco, Ronaldo? Opa, camisa laranjada, está chique hoje. Ronaldo, boa tarde. Boa tarde. Aquela tradicional, aquele tradicional resumo, spoiler, essa chuva que está batendo no Paraná agora, chega até nós aqui no Mato Dentro? Mato Dentro é perto de, entre Campinas, Limeira, Mojimirim, esse miolão aqui. Chega até nós ou não? Chega, ele deve chegar aí, provavelmente, deixa eu ver aqui. Olha, eu acho que ali pelo final da madrugada, início da manhã de sábado, está chovendo. Não é aquela brastempe de chuva, mas dá uma chuvinha aí na região de vocês. Não, dá uma poeira. Não, maravilha. Grande Ronaldo Coutinho. E depois vem frio? Vem, né? Agora nessa época do ano, as frentes, vem. E essa daí traz chuva, ela vem com chuva, vai trazendo chuva ali na região de Estica, até lá, Rondônia, Acre, faz uma ligaçãozinha. Claro que, à medida que ela sobe, que vem avançando para dentro do Brasil, ela vai perdendo força. Aí, praticamente, quase não dá nada. E vem uma segunda área de chuva, que pega a tua aí de novo em Campinas, na segunda-feira. Muito bem, então, deixar o Ronaldo todo dia para você aí. Sérgio Braga vai em frente e depois tem o professor Maurício Billinello, o especialista em petróleo. Hoje é o dia dele. Petróleo afundando, hein, Ronaldo? E a Petrobras fazendo isso com o povo brasileiro, hein? Durma-se. Ok, vamos lá. Vamos, Sérgio Braga. João Assista, portanto, bom descanso para você. Boa sexta-feira. Grande abraço e aproveite aí, mato dentro aí, que tem muita coisa para poder carpinar, hein? Vamos lá. Abraço e até a segunda-feira. Está esperando. É, não é que é verdade. Vamos em frente. Obrigado. É isso aí, um abraço. Ronaldo Coutinho, já deu aquele spoiler, né? Essa chuva que está passando pelo sul, ela vai ficar por quanto tempo? Alivia um pouquinho a situação? Você sempre fala, né? Uma boa chuva, mesmo que seja em pequeno volume, já dá um alento, pelo menos, né? Não, até deu uns volumes grandes. Assim, meio salteado ali em soledade. Deu 85 milímetros. Aqui em casa deu 40 milímetros de chuva. Ontem eu estava com 22, né? 21, 22. Hoje eu estou com 13,9. Certo. 13,9. Temperatura até que razoável, né? Amanhã vai estar em torno de zero aqui. Ela despenca a temperatura. Aliás, aqui em São Paulo, logo pela manhã, estava 23 graus. Já despencou. Está a 17 graus. Está oscilando bastante. Essa oscilação, né? Essa variação é muito comum nessa época do ano. Aliás, era a última sexta-feira do outono, né? Ah, mas, meu Deus do céu. Eu acho que nós já estamos no inverno. Vamos deixar esse calendário para a prova de vestibular de Enem. É. Tanto é que o pessoal destaca isso daí sempre nas páginas da internet, falando como se fosse uma grande novidade, né? Tem a impressão que no dia 22 de junho vai ter 5 abaixo de zero e meio metro de neve aqui no sul. É, exatamente. É que nem aquela história. Deu 5 abaixo de zero no dia 15 de junho. Nossa, é muito frio porque é outono. Deu 5 abaixo de zero no dia 22 de coisa. Não, está normal porque é inverno. É. É como se fosse no verão também. Vai estar calor do verão, é lógico. É. É que nem chega dia 10 de dezembro, 40 graus no Rio de Janeiro. Nossa, nem chegou o verão, já estamos com esse calor. Já estamos com o verão, ó. Já há muito tempo. Vamos só inverter um pouquinho. Eu só queria, antes de passar os mapas, né? Que nós temos a região norte e sul, depois a previsão com relação às temperaturas. Laninha, Laninha, Coutinho. Você falou, tem falado. Vem aí, continua até 2023, janeiro, fevereiro, ainda não? É, eu não gostei muito que ele deu uma aumentadazinha na menina. Ele estava enfraquecendo. Deixa eu até pegar aqui o último. Ele estava enfraquecendo. Depois, ela ganhou um pouquinho de força, mas lá na frente. Deixa eu ver aqui o último. Continua. Dezembro, janeiro e fevereiro, que tinha praticamente sumido. Ele aumentou razoavelmente em novembro, dezembro, janeiro. E aumentou um pouquinho em dezembro, janeiro e fevereiro. Não gostei nem um pouquinho disso. Vamos ver aí, em profundidade, como é que está. Mas por que você não gostou? Porque vem... Só com uma visão pra gente, né? A intensidade, como é que é? Ele está esticando. Olha, em dezembro, ele aumentou a água fria em profundidade. Em janeiro, que tinha sumido, já aparece um pouquinho de água fria. Estava ameaçando querer ficar um neutro quente ali em fevereiro, março. Já não está querendo. Então, eu não duvido se daqui a pouco ele não me esticar de novo essa laninha mais um pouco. A safra que vem agora, toda ela é em situação de laninha. Mesmo que acabe em janeiro ou dezembro, o efeito chaleira continua por mais umas 5, 6, 7 semanas. Então, toda a safra de 2022, 2023, vai ter comportamento laninho. O que significa? Períodos longos de pouca chuva e períodos curtos de muita chuva. Tu pode perder por excesso ou falta de chuva. Frio, saindo tarde. Chegou cedo, vai sair tarde. Pode ter uns períodos de calor muito forte antes de chegar a temporada de chuva no Brasil central. Atrasa a chuva na área central do país. E pode antecipar um pouquinho de novo ali no oeste do Nordeste, partes de Goiás, Tocantins. Parecido com o que foi o ano passado. Nunca uma é igual à outra, mas parecido com o que foi o ano passado. Então, para nós aqui, é que nem eu sempre digo. Aqui em São Joaquim nós temos duas situações. Inverno frio e inverno quente. Nosso inverno quente vai ser mais curto. E essa mesma situação do Laninha que causa esses extremos aqui na América do Sul é o mesmo que causa problemas na Europa, é o mesmo que... É o globo, né? Global. Até mesmo na Austrália. Eu falo mais em relação ao Brasil, mas assim como é o Ninho, ele afeta o planeta inteiro. Num canto vai chover demais, num canto chove de menos, num faz frio demais, num outro faz calor demais. Pode dar uma hasteagem severa ali na safra americana de milho, o que já parece que já está começando. Então, algum problema eles também podem ter. É uma bagunça, só que faz parte da climatologia. Laninha e euninha é uma coisa que o planeta convive há milhões de anos. Então, imagina quantos euninhos e quantas laninhas violentos nós não tivemos nesse período. Hoje a gente só tem um histórico aí de 100, 200 anos, com muita boa vontade. Quando se fala em clima, tu não pode ficar pensando, ah, nos últimos 50 anos aumentou ou diminuiu tanto. Isso aí é oscilação. A nossa vida perante o clima é um segundo. Então, tem ciclos que se repetem a cada 500 anos, a cada 200 anos. Outros ciclos que se sobrepõem e aí dá um grande ciclo que se vem de tempos em tempos. Vamos dizer que daqui a 50 anos nós vamos ter um período de secas devastadoras no Brasil. na sociedade nunca pegou. Vamos dizer que isso se repita a cada 500 anos. São Paulo, pouca gente sabe, mas São Paulo teve uma seca que durou 15 anos, na década de 30 e 45. Então, imagina essa seca hoje. 15 anos. Devastadora, né? São Paulo ficou com chuva muito abaixo do normal. O americano teve, eles chamam a década negra, uma coisa assim, não lembro se foi na década de 20 ou na década de 30, que deu uma seca violenta no meio oeste, mas arrasou. Chegou a provocar uma tempestade de poeira que começou no oeste americano e foi terminar em Nova York. E hoje, se der isso hoje, o que não vai ser? Ah, é o fim do mundo, é a mudança climática, é aquilo. Aqui em Santa Catarina começaram. Ah, o mar está invadindo porque está mudança climática. Gente, praia, via... Não constrói na beira do mar. ...alguma coisa. Mata Virgem mudou alguma coisa? Rio Virgem mudou alguma coisa? O quanto mexe ali, a culpa é da mudança climática. Nunca é do bichinho de dois pés. Exatamente isso Vamos lá para o norte Vamos começar pelo norte e nordeste No centro-norte do país Primeiro mapa, Davi da Luz É o mapa da região norte, nordeste e centro-norte Vamos lá, Davi Pode colocar o primeiro mapa aí Pode colocar, isso Está no ar, Ronaldo O primeiro mapa é o do norte do país Agora é a época normal de quê? De chover pouco Então o que nós temos nessa época do ano? Nós temos pouca chuva Nesse período Então o que vai acontecer? Vai ficar o quê? Aonde dá qualquer chuvinha Por mais que venha Quando você vê naquela faixa verde Que pega a anomalia de cima De cima o verde é acima da média O branco é normal E quanto mais forte o marrom, mais abaixo do normal E quanto mais para o azul, mais acima Você vê que praticamente grande parte do país Está de normal a abaixo do normal Aí você olha ali O Amazonas, o Pará Você tem chuvas abaixo do normal Roraima e Amapá Chuvas acima Ali já é mais representativo Porque a média já é alta Aí você pega o Acre, Rondônia Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Está acima da média por quê? A média, vamos dizer, seja de 20, 30 Chuveu 30, 40 milímetros Não é uma chuva grande Mas para essa época do ano vai ficar verde Acima do normal Tanto que no mapa de baixo A gente vê ali A chuva do dia 17 ao dia 21 De agora, desse mês Então, nesses próximos cinco dias Nós temos o quê? Volumes pequenos ali na região de Rondônia Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Mas que para a época do ano Vão ficar acima do padrão E uma grande área dentro do país Que não chove Que é o normal na sequadrão Até avança um pouquinho ali Na região do sudoeste do Goiás Avança ali no Triângulo Mineiro Avança ali no norte do Mato Grosso do Sul O Mato Grosso pega Cuiabá Até recebi agora um zap Do que está em Cuiabá Já começou a mudar o tempo lá É uma pequena friagem Que vai pegar o Mato Grosso Essa friagem também pega de leve Rondônia e o Acre E lá no outro lado Que preocupa de novo A região ali de Recife Maceió, Aracaju e Salvador Tu vê que de hoje Até segunda-feira Vai chover bem naquela região É uma chuva razoável Então ali o pessoal tem que ficar atento Na área metropolitana de Recife De Maceió Jão Pessoa Jão Pessoa não É Aracaju e Salvador Que pode ter algum problema nas encostas Mas grande parte do nordeste A chuva é pouca Alguma coisinha no sertão do Pernambuco Pega alguma coisinha no Cisal Na área do Cisal Na área da Cealba Ali então naquela área ali Inclusive a Cealba O pessoal agora está reclamando Que está chovendo demais O pessoal não está conseguindo Ou plantar Ou mexer Ou entrar nas lavouras Então é bom até que dê uma parada Mas no momento ainda continua incomodando O restante da região Aquela secura normal Indo aqui para o sul No próximo mapa Nós temos o que? Essa frente que está avançando Praticamente toda essa chuva Que vocês estão vendo ali Principalmente no Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraguai, Paraná e Mato Grosso É quase tudo hoje Porque amanhã o tempo Hoje mesmo já começou a melhorar No Rio Grande do Sul Metade do sul, metade do oeste No Rio Grande do Sul melhorou Tem uma linha agora Que está passando ali por Erechim Pegou agora a Chapecó Aqui já parou Diminuiu bastante a chuva Está chovendo em Guaracuava Cruz Machado Cascavel Pega a chuva ali em Águas Claras Campo Grande Miranda Toda essa região Está tudo com chuva nesse momento Chuva trovada E já chegando ali Próxima a Presidente Prudente Em São Paulo Ela vai atravessar Nas próximas 24 horas Ela sai aqui do sul Atravessa São Paulo E à medida que ela avança Na direção de Minas Ela perde força Observem que Olha como Quando a unidade da altura De Ourinhos Marilha Mais ou menos Ourinhos Marilha Para a esquerda Em direção ao Mato Nosso Ainda tem uma chuva razoável Para a direita Praticamente não chove muito A chuva diminui muito Mas é melhor do que nada Vai melhorar a qualidade do ar Alguma chuvinha Triângulo Mineiro O sul de Minas também Pega depois o Rio de Janeiro E o Espírito Santo Então esse final de semana Entre São Paulo Rio e Espírito Santo Fica um tempinho assim Um pouquinho mais instável Aqui no sul Entra uma massa de ar frio Que nem eu falei Aqui agora está com 13 graus 13, 14 Amanhã vai estar perto Abaixo de zero Pode ter sincero O que é sincero? É cristal de neve Em suspensão Que gruda no morro No caso O morro das toras O morro da igreja Pode amanhecer branquinho Parece que nevou Mas não nevou É só a neve que gruda Isso pode ter amanhã de manhã E depois geada generalizada Amanhã já pode ter geada na campanha Com temperaturas negativas Depois à noite A geada se espalha Pelo Rio Grande do Sul Santa Catarina E sul-oeste do Paraná E no domingo Vamos ter um geadão grande Nessas áreas Aqui pode chegar De 4 a 8 Abaixo de zero Vários locais Do sul do Brasil Do Rio Grande do Sul Santa Catarina E de Guarapuaba Para o sul Vão ter temperaturas Entre zero e 4 negativos Nas áreas tradicionais E entre zero e 4 Em grande parte da região Vai ter geada Até no litoral sul catarinense Alguma coisinha de lavoura Ou de fruteira tropical Pode ter algum problema Em Floripa Pode chegar a 5 graus Na grande Porto Alegre Curitiba não tanto Algum friozinho ali Talvez na região Ao sul de Amambaí No Mato Grosso Mas não acredito Em nenhum dano No milho safrinha A região que poderia ter Algum probleminha Do milho safrinha Seria um pouquinho Ao sul de Cascavel Mas acho que ali Já não tem mais nada E ali também no Paraguai Que acredito Que já esteja tudo pronto Então dessa região Para baixo Vai fazer muito frio Da região para cima Esfria Mas normal Está preocupando É uma outra Uma possível onda De frio Forte No outro fim de semana Essa sim Essa aí pode preocupar Mais lá na frente Mas daí É outra novela Para a semana que vem Então vamos ter chuva Concentrada Principalmente hoje Aqui no sul Já choveu bem Teve cidades do Rio Grande do Sul Com 50 80 milímetros Santa Catarina Também teve cidades Com 50 60 Outras com menos Portanto aqui Deu uma chuva geral De um dia Amanhã já vai ter sol Domingo já vai ter sol Segunda vai ter sol Na segunda pode chover No norte do Paraná Mato Grosso do Sul E um pedacinho De São Paulo E aí na terça Volta a chover Há possibilidade De algum evento Importante de chuva No Rio Grande do Sul Na anomalia Ou seja Observe que está bem Verde e azul No Rio Grande do Sul Por causa de hoje E depois aquela outra Ali até o dia 30 Que pode ser Na chuva ali De terça Ou quarta-feira Da semana que vem Está indicando Alguma chuva Mais significativa Mas à medida Que está chegando perto Ele está oscilando Hora ele diminui Hora ele aumenta Acho que segunda-feira É que vai ficar melhor Para dizer E aí depois Dessa chuva É que vem um frio mais forte Que a gente pode ver No mapa da temperatura Inclusive antes Do mapa da temperatura Tem uma pergunta aqui Da Elisabeth Masson Ela está perguntando Coutinho, boa tarde Tem previsão de granizo Em Maringá No Paraná Sexta e sábado Ou seja Entre hoje e amanhã Essa possibilidade De granizo Na região Se tiver É mais é hoje Se tiver alguma chance De alguma coisa Em termos de trovada Com granizo Pontualmente Até alguma coisinha Outra Em algumas áreas Aqui do sul Do Paraná Santa Catarina Alguma coisinha vai ter Agora por exemplo Passou uma linha ali Que eu não sei Se o radar Está calibrado Ou não Pode ter dado Algum granizo Ali na região Ao norte De Erechim Por ali Mas se tiver A princípio São aquelas trovadas Fortes Normais Um ou outro Cidade do sul Pode ter algum problema Mas na maioria São trovadas normais Sim Agora vamos lá Então A temperatura Está já no ar Ronaldo É Do dia 17 A 22 Tu vê que o frio Concentra mais no sul Mas ele pega um pouquinho Mato Grosso do sul Oeste e sul Do Paraná Santa Catarina E principalmente O Rio Grande do Sul E a Argentina Temperaturas abaixo Normal Nesse meio tempo Entre agora Até o final do mês Nós vamos ter calor Vai fazer calor Aqui na terça Esquenta na quarta Na quinta Algumas cidades Podem até passar Dos 30 graus Aqui no sul Isso é normal De acontecer no nosso inverno Então vai esquentar Na terça Quarta Quinta E parte de sexta Não toda a região sul Principalmente o Paraná E parte de Santa Catarina E norte E noroeste do Rio Grande do Sul Aí depois vira o tempo No final da próxima semana Novamente trazendo o que é A possibilidade de um frio forte Que já indica no mapa A direita De 26 A primeiro de julho Isso oscila bastante Hora ele coloca uma onda De frio muito forte Hora mais intensa Menos intensa Mas os fatores Que a gente olha Vamos assim Facilitam Um indicativo De algum frio forte Entre final de junho E início de julho Pegando inicialmente o sul E aí depois Se vai ou não pegar Acima do Mato Grosso do Sul Se vai pegar lá o café A região de São Paulo Aí são outros 500 A gente só vai ter uma ideia Mais exata Provavelmente Ali na quarta Quinta-feira Da semana que vem Ronaldo Coutinho Mais uma vez Obrigado pela participação Sextou Você vai continuar trabalhando Sábado e domingo Também na segunda-feira De madrugada Trazendo toda essa atualização Na página oficial do YouTube Do Ronaldo Coutinho Também No Clima Terra Todas essas informações Também no site Já está atualizada Ali a previsão Para junho E julho inteiro Tanto no centro Nordeste E sul do Brasil Coniçul E a laninha Já foi atualizada Vai ser atualizada Agora no sábado Tá certo Então portanto Para você Se vai descansar um pouquinho Pelo menos uma folga Grande abraço para você Até segunda-feira Igualmente Até lá Até lá Obrigado Tchau